E Fala galera! Beleza? Todas as vezes um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo é FASMULATOR 187 Hoje vou te apresentar o mod dessa, como eu falei, Scania, dessa Volvo FK540 Eu vou mostrar aqui na loja pra vocês as opções que ela tem pra você poder modificar nela Ela é a V2, uma outra Scania que tava rolando por aí, que vinha com um reboque da HANDLE Aqui ó, a única opção que você vai ter pra mexer nela no caso vai ser o Multicolor Você vai poder escolher qualquer uma dessas cores aqui No caso eu escolhi a vermelha porque eu achei que ia ficar bacana e ficou Então é isso, hoje eu não vou trazer o vídeo com esse reboque aqui Porque esse reboque faz parte da V1 dela Mas como não vai vir no download aí na descrição esse reboque Eu prefiro fazer um negócio com um negócio de... acho que outro... Não sei se é original, não lembra agora se é original ou é um mod que eu vou usar ali Que é pra transportar animais Então é isso, já que o mapa que é focado em animais E uma coisa que eu sei te falar na apresentação do mapa É que não tem silo, você vai ter que trabalhar só com silagem A não ser que você carregue só no caminhão Se não vai ter silo, eu não achei silo pelo menos É isso, vamos botar aqui... encaixar no caminhão, no rebloque De animais, vamos carregar essas vaquinhas e... acho que é vender elas Vamos fechar ali e dar uma reta ali... naquela parte de madeira ali que esqueci o nome Que é pra carregar os dois Ah, deixa eu mostrar o interior dela pra vocês, ó O interior dela agora melhorou Quem viu a outra versão viu que tá bem melhor Tem aqui bugs em mim, olha o teto Aqui dentro, nossa, dentro do banco, né? E é isso, mas melhorou sim Só que aqui tá parecendo que tem vidro, mas é ferro Não é vidro essas janelas aqui, ó Aqui não é vidro, viu? Lá dentro tá apresentado como vidro Vocês podem ver isso É, eu sou muito ruim de manobra, mas... Assim que o jogo já aceitar nós poder colocar os animais, isso já tá bom Vai ter que chegar ali, ó Naquele lugarzinho Antes eu cheguei de boa, agora eu meio que tô apavorado Calma Ahn... aqui, ó Carregar Vou carregar todos os animais que tiveram aqui na fazenda Confirmar Sim Aí agora tô usando mais aqui dentro Se eu lembra, esse mod aqui eu acho que não tá... Nem precisa de deixar link desse rebote Eu acho que tem no próprio jogo, é... É um packzinho com um caminhãozinho da mão lá Depois se eu achar o link, pelo menos, dele Para download, eu ponho aí também E daí vai vir um packzinho Logo assim Nossa Olha o tanto que é apertar pra sair que dá... Do passo Aí pronto Eu acho que eu vou fazer a venda desses animais aqui E... Já vou fazer um vídeo... É... A troca pro Fox Pra ver onde é que os Fox ficam Hum... Se você não viu o vídeo de apresentação desse mapa É... Confere aí no canal Foi o último vídeo Esse aqui é o vídeo de quarta-feira Foi de segunda-feira E aí... Eita Olhei pro lado e não foi Vamos puxar a câmera aqui Vamos na primeira pessoa Pra ver se... Tá boa lá Os... Os espelhos estão funcionando Se a gente ver algumas opções Os gráficos De espelho funcionando Vai ficar funcionando lá Tá bem maneiro até Dá uma chapalhada Ali tá a nossa caminhonete Que eu tô gravando... Em seguida do outro lado Então eu não tive tempo ainda de... Resistar aquela caminhonete Mas é isso Nós vamos ali na cidade É... Vender... Eu nunca vi como que faz pra vender os animais do Farma Só vi pra... Comprar No caso eu fui lá e comprei Vamos dar a seta aqui ó Ó... Vocês podem ver que a seta tá funcionando Os dois ó Mas o que importa aqui é ver essas aqui ó Vocês podem ver que tá funcionando as suas setas Ré... Freio... Farol... Ó... Na frente Tem isso... 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 Pronto... Vamos dar a seta aqui E... A placa... Eita... É de... Dourados... Mato Grosso... Eu acho... Eu acho que é o Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Então aqui ó... No mapa onde... Você compra e vende animais Só que não você não dá pra fazer pra vender É... Chega aqui... É... Definitivamente... Chega aqui... Isso tá heavy Vamos fingir que é... Uma real e vamos abrir isso aqui Não... É... Eu vou tentar manobrar ali pra colocar ali dentro Pra ver o que dá Só que... Eu acho que indo de heavy é errado Vou tentar virar aqui assim Mato... Aí... Será que tá boa essa manobra? Nossa... Será que nós acertaria de primeira? É... Isso é muito difícil... Não... Isso é muito cagado Difícil é acertar Esse Giroflex lá no rebota? É... Não tem luz de ré E aqui ó... Ele não vai... Então nós temos que abrir a tampa Vai empurrar pra frente Vamos pra frente E voltar Agora... Pra simular que nós vai Vamos vender... Tudo... Tudo vai dar 24 mil Essas vacas não... De comida nem nada pra elas Então... Não sei... Tem... Posso até fazer um vídeo de comparação Sobre isso aí... Como... Quanto que ganha... Ah... Se você... Tiver usando mais por mais tempo Ou outros conhecerem Se o valor desmuda Deve que muda... Mas é isso... Hum... Vamos voltar pra sete Que eu já finalizo o vídeo Eu prefiro fazer esses vídeos Os mais curtinhos Porque os mais longos Eu tava percebendo Tinha outra pessoa Eu não tava vendo Assim os vídeos do canal Também tá com poucas views Ou eu vou tentar... Fazer o vídeo ficar menos monótono E... Retrair o meu público de volta Que... Meio que... Eu não tô divulgando muito mais o Facebook Deixando mais a minha box funcionar Quem vem pela box veio Então... A maioria das view aí veio por box e tudo E é isso... Vamos continuar aqui... Então galera... Voltei aqui de vida É um pequeno coste Mas... Eu já voltei meio que pra finalizar o vídeo Mas é isso... Então... Se vocês quiserem ver a aprendização desse mapa aí Que o download do mapa... Confere aí no canal Talvez eu deixe o link na descrição Pra... Poder baixar o mapa Ou o vídeo onde eu... Mostrei o negócio Olha que maneiro Tem isso nessa camionete Ó... Muito bacana Eu vou até testar Ou botar alguma coisa aqui assim Pra... Pra poder usar essas faixas aqui Mas é isso então Esse foi o vídeo galera É... Espero que gostem Deixa seu like aí Compartilhe E edição favoritos Fui